E olha só, a partir de hoje a conta de energia vai pesar mais no bolso de todos nós, viu? O governo federal acionou a bandeira vermelha, patamar 2, que é a tarifa mais cara. O aumento foi justificado pela redução de volume nos reservatórios de hidrelétricas. A Aurelice acaba de ser surpreendida com a notícia que o relógio de energia da casa dela não funcionou por mais de um ano. O resultado foi um aumento de quase 800% no valor da conta, que vem apenas com a tarifa mínima. Eu pagava R$ 18,00, R$ 15,00, R$ 20,00 para R$ 132,00. É de assustar qualquer um, né? A situação que já está complicada deve ficar ainda pior. O acionamento do patamar 2 da bandeira vermelha deixa a Aurelice ainda mais apreensiva. Aqui na minha casa tem uma geladeira funcionando. De vez em quando o ventilador, mas agora está frio. E é justamente quando a temperatura baixou que eles iam me cobrar isso aqui. Dá licença, né? Esta é a primeira vez neste ano que a bandeira vermelha 2, a mais cara desse sistema, é aplicada. Segundo o governo, com o fim do período úmido, os reservatórios do sul apresentaram queda no volume. Isso fez com que as usinas termoelétricas fossem acionadas, com o fornecimento de energia bem mais caro. As termoelétricas são empresas que estão espalhadas pelos estados do Brasil e, em caráter de urgência, elas são todas acionadas para suprir a energia elétrica que vai ser reduzida pelas hidroelétricas. O acionamento da bandeira vermelha acontece exatamente dois meses depois do reajuste feito pelo governo federal de 20% nas contas de luz das residências e 11% das indústrias. Os constantes aumentos também atrapalham o orçamento da família de Fabiana. Mesmo mantendo o mesmo consumo, a variação dos valores das contas é explicada pela elasticidade da demanda e da oferta de energia elétrica, como explica o economista. A energia elétrica, economicamente falando, é um produto inelástico. A gente chama a economia inelástica porque se você tem um aumento do preço muito alto, você continua consumindo a mesma quantidade. Se o preço cai bastante, você também continua consumindo a mesma quantidade. Então, as famílias já têm um hábito de manter um determinado consumo que evita determinados desperdícios. Só que, quando chega essa época, para você reduzir realmente, você tem que cortar drasticamente algo que você poderia deixar ligado. Então, a gente tem que adotar algumas medidas drásticas mesmo para tentar reduzir.